Música Bom, nós estamos acompanhando nesse momento uma grande movimentação de policiais militares, um cidadão que foi alvejado por disparos de arma de fogo. Vamos tentar conversar com o Sargento Márcio, ele que é o CPU da noite, nós falando a respeito desse tiroteio que parece que ocorreu na região do bairro Bela Vista. Sargento, quais são os detalhes a respeito dessa ocorrência? O detalhe tem essas duas vítimas ainda que estão a ser identificadas aí. Eles alegam que foram colocados em um veículo Porsche aí de cor verde e uma delas, essa que está saindo na viatura, foi alvejada por disparos de arma de fogo. Parece que está com um projeto alojado na perna esquerda, está sendo conduzido para a UPA e nós estamos votando com as viaturas lá para fazer um rastreamento. Para ver se localizam os autores, localizam os veículos e os autores dos disparos. A princípio esses disparos foram efetuados na região do Bela Vista? No alto do Bela Vista. Agora, deu para precisar o porquê que eles teriam sido deixados aqui na região do bairro de Fátima? Aí vocês não sabem informar, só me informaram que deixaram aqui nessa rua. Nós vamos nos localar para apurar ainda, porque a situação não foi apurada ainda. Eles são da região do bairro Novo Horizonte? Boiadeira, isso, Novo Horizonte. Certo agradecer ao sargento Marcio, que se encontra de comandante do policiamento da unidade. A movimentação tremenda aqui no bairro de Fátima. Uma pessoa foi encontrada aqui com alguns disparos, alvejada com alguns disparos de arma de fogo. A polícia foi conduzi-la aí ao hospital para receber atendimento dos médicos. As imagens são do Casa Insight, reportagem de Elvis Passos. Beleza, nós continuamos acompanhando esse caso do tiroteio na região do bairro Bela Vista. Uma pessoa já foi trazida aqui para a unidade de pronto atendimento pela viatura do sargento Senna. Nós vamos conversar, sargento, quais são os primeiros detalhes que foram levantados a respeito desta vítima que foi alvejada? Bom, já fizemos a consulta dele no sistema, né? Porém, esse cidadão, ele é menor. Aí, quando passavam no bairro de Fátima, foi solicitado pelo tio dele, que segundo informações, estava em companhia dele. E aí, isso foi abordado por um grupo de pessoas aí no meio do Corsa. Esse rapaz que está aqui, ele sofreu uma coronhada na altura do supercílio, causou um corte e um disparo na região da coxa. A munição ficou alojada, trouxemos ele aqui e vai fazer a cirurgia e a extração. Segundo ele, provavelmente tenha sido um revólver utilizado. Não deu para precisar, ele vista que estava no período noturno. Agora, sargento, este menor infrator teria algum envolvimento com a criminalidade? É, isso aí nós estamos verificando aí no nosso sistema, né? Ainda não podemos ser categóricos nessa afirmação, porque os levantamentos ainda não foram feitos. Mas a circunstância está meio esquisito, porque ele nos passa que estava andando lá pelo bairro Bela Vista, foram abordados por um grupo de pessoas em um veículo, e esse pessoal o agrediu com coronhadas, lhe efetuou um disparo e os abandonou já no bairro de Fátima. E ele não nos informou o motivo, ele alega que são pessoas desconhecidas e que inclusive usava a bala clava, a chamada toca ninja. Agora, sargento, o interessante é que um pouco antes deste fato, parece que houve uma ocorrência distinta de disparos de armas de fogo lá na região também do Bela Vista. Tem alguma coisa a ver com a outra? Ainda estamos checando, as nossas guarnições estão lá no local, o comandante do policiamento da noite está lá no local também, fazendo levantamentos e checagens. Mas uma guarnição nossa afirmou ter sido que pessoas dispararam com essa guarnição enquanto ela impulsionava naquele bairro. Minutos depois, fomos solicitados pelos pessoal aqui do bairro de Fátima. Então estamos fazendo aí uma ligação aí para ver se tem alguma coisa ou se são ocorrências distintas. A ocorrência essa lá dos disparos efetuados contra os militares está em andamento? Está em andamento, pessoal, as guarnições estão lá fazendo buscas, fazendo incursões e fazendo maior levantamento para ver se chega aos autores. Quanto a essa ocorrência aqui que o cidadão foi alvejado, ele já se encontra aos cuidados médicos. A outra vítima que estava em companhia dele, que é o tio dele, não foi alvejado. Porém, como estava com ele, parece que foi agredido em princípio, ele está lá com a guarnição, fazendo levantamentos também para chegar nos autores. Porque ele sabe características físicas, o veículo utilizado, alguma informação que possa nos levar aos autores. O que é isso?